Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota, e vou trazer agora uma síntese da semana política em três minutos. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a semana sinalizando uma tentativa de reaproximação com o empresariado e até prometeu participar de reuniões com entidades importantes do PIB nacional em São Paulo. Mas recuou, demonstrando que tratará as manifestações em defesa da democracia previstas para o dia 11 como iniciativas meramente políticas. Os operadores do Planalto já desistiram de buscar moderação no discurso do presidente. Está claro que a estratégia do confronto com os poderes, sobretudo o judiciário, deve persistir ao menos até o 7 de setembro, que será um marco para a campanha eleitoral. Bolsonaro quer aproveitar as paradas militares do dia da independência para transformá-las numa espécie de extensão das passeatas em sua defesa que devem ocorrer em todo o país. Será uma data muito relevante para a corrida presidencial. Enquanto isso, o governo amplia a ofensiva de medidas de alcance popular para tentar recuperar espaço na corrida eleitoral. Corte no preço do diesel, promessa de alívio no imposto de renda foram as novas cartadas de Bolsonaro na semana. Já na campanha do ex-presidente Lula, que permanece à frente nas pesquisas, a novidade foi a adesão de última hora da candidatura de André Janones. Ele, que vinha aparecendo com dois ou três pontos percentuais em algumas pesquisas, pode ajudar o petista a ficar mais próximo de uma possível vitória no primeiro turno. Essa é a dinâmica no entorno do ex-presidente. Tentar criar um clima de voto útil para evitar um segundo turno. Isso porque o diagnóstico do ex-presidente é o de que as medidas econômicas do governo Bolsonaro devem ajudá-lo a reduzir a distância que hoje separa ambos nas pesquisas. Lembrando que o governo começa a pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 na próxima terça-feira. E aí sim saberemos o real impacto do robusto programa social do governo nas intenções de voto e na aprovação de Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima.